Mercado do Arroz. Governo cancela leilão para a compra deste cereal e senador denuncia corrupção no processo. Vamos trazer os detalhes para você, inclusive com o comentário do Vlamir Brandalizio do Mercado do Arroz. Você já acompanha o Paracato Rural no YouTube? Pesquisa aí youtube.com.br ou apenas pesquise no YouTube por Paracato Rural. Inscreva-se e marque o sininho. Mercado Agrícola O governo federal decidiu, na última terça-feira, dia 11 de junho, anular o leilão realizado na semana passada para a compra de 300 mil toneladas de arroz beneficiado importado. O anúncio acontece após recomendação da Controladoria Geral da União, a CGU, que sugeriu aprimorar o processo de leilão de compra de arroz importado. Ainda segundo o governo, os mecanismos para a realização de leilão serão revistos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, com apoio da Advocacia Geral da União, a AGU, e também da Controladoria Geral da União, a CGU. Em pronunciamento no Senado Federal, na última segunda-feira, dia 10 de junho, o senador Eduardo Girão do Novo reverberou denúncias sobre o suposto esquema de corrupção envolvendo o leilão emergencial para a compra de arroz. Girão descreveu a situação como potencialmente um dos maiores escândalos da história do Brasil. Segundo ele, entre as irregularidades estaria o uso de empresas de fachada, incluindo loja de veículos e até uma sorveteria. Girão destacou a participação de um supermercado em Macapá, no Amapá, que arrematou seis lotes do cereal no valor de 376 milhões de reais, apesar do capital social da empresa ter apenas 80 mil reais. Posteriormente foi aumentado para 5 milhões de reais. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito, em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado, o governo federal decidiu promover um leilão emergencial para a aquisição internacional do produto. A princípio poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo autorizou, o governo Lula autorizou a Conab a importar até 1 milhão de toneladas no valor de 7,2 bi, B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá, no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou seis lotes, num total de 147 mil toneladas de arroz, a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais dois minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais. 24 de maio, ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de 5 reais por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de um centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço. Ao invés de comprar, de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para uma instalação de CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. E falando do mercado do arroz, Vlamir Brandalize questiona se os países que estão fornecendo o cereal, o arroz, para o Brasil, através dos leilões da Conab, enviam mercadoria de qualidade. É porque muitos desses países não têm tradição nessa cultura e comercializam a preços muito altos. Com relação ao mercado do arroz, seguimos lá no mercado internacional. Agora, será que as empresas que ganharam o leilão já começaram a comprar? Essa é a pergunta que se faz na Ásia, nesse momento, em que existe a grande dúvida do poder de compra e pagar, que o pessoal vai querer receber a vista dessas empresas que não têm tradição de negociar grandes volumes de trigo, de arroz, no caso, no mercado internacional ou de outras commodities também. Então, do setor que entrou e participou do leilão, todo mundo que está aí entre os ganhadores, não tem tradição de ser grandes players do setor do agronegócio no mercado internacional. E provavelmente teria que comprar o arroz 100B lá da Tailândia, que teria ali na origem mais de 700 dólares tonelada. E empacotado 900 dólares tonelada, ou seja, já sai lá 5 reais ou mais acima. Sem contar frete, container, descargamento, logística interna. É um embrólio nesse nosso mercado. O arroz que segue na calmaria, muito parado, o comprador não querendo se posicionar no sul. Indústrias também reclamando que as vendas ao varejo estão muito lentas. Todo mundo esperando para ver definições desses leilões. E tem mais leilão aí nessa semana para atrapalhar a vida do setor produtivo do arroz no Brasil. Esse é o nosso mercado aí que segue na calmaria. Indicativos de 100 a 115 reais a saca para o mercado gaúcho, mas quase sem negócios. Nos demais mercados, variando de 110 a 135, também sem negócios, vendedor que é mais, mas não tem evoluído os negócios, não tem ocorrido fechamentos importantes aí nesses últimos dias. E segue com pouco movimento no nosso mercado do arroz. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural